Esconda, 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 esconda Eu voto no Tony Teixeira porque ele é um homem bom Vem gente, vem! É 33! É 33! É isso aí, povão! É certeza de vitória, de desenvolvimento, de crescimento, viu? Dia 2, eu voto no Tony 33 Por isso eu peço a todos vocês, vamos todos juntos votar 33 Você vai chegar lá porque você merece ser um homem trabalhador Uma pessoa humilde, maravilhosa, uma pessoa de Deus E com certeza você vai chegar lá Tenho fé em Deus e saio do coração de Jesus Que o Tony é de ganhar essa eleição Com fé em Deus e meu pai de Anciso É o Tony Teixeira Se Deus quiser Se Deus quiser E aí Obrigado.